Vou colocar sal no aquário Pode ter 2 gramas 3 né, desconto ele Zero 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 Saldura isso até 2 gramas Oito Será que ela não é? Oito 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 Sal grosso Oito Apare que vai receber o sal Tem 80 litros Eu já coloquei 9 gramas de manhã Agora vou colocar mais de 9 gramas por causa que tem uns peixe doente tá bom salão daqui a pouco ele sonha ai um doente aqui ó tá com a barriga murcha tudo que eu li é tuberculose difícil de curar mas até a próxima eu a aqui eu a ele 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto